O aumento da rede de creches é um dos nossos objetivos primordiais. E para isso, juntamente com as instituições particulares de solidariedade social, estamos a fazer um plano para aumentar o número de creches existentes no Conselho. Mas também estamos a reabilitar a Tiga Creche Sonho Azul, que fechou em consequência do processo de insolvência da cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos, e em breve vai estar aqui a funcionar a creche da Astas, dando assim melhores condições para as nossas crianças. Também em breve vai ser lançado o programa de creches do Conselho, com novas creches em Valmelhaços, Paio Pires, Pinhal de Frades, Ferdão Ferro e Pinhal Conde da Cunha, criando assim melhores condições para as nossas crianças estarem e para as famílias sentirem seguras quando vão trabalhar, deixando os seus fitos em segurança. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto